Obrigada, doutor Calamori. Bom, então, para falar sobre diretrizes, então, antes da gente entrar propriamente no que elas nos dizem, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é se elas realmente são implementadas na prática clínica. Se nós temos aí a terapia tripla e a terapia adicional individualizada, será que nós conseguimos colocar isso em prática? Dados de estudos americanos nos mostram que parece que não. Então, esse é um dado do registro americano CHAMP-HF.